Amém. Aleluia. Procura apenas os céus, que o coração inclinando possas ouvir nossa voz. Vossos heróis celebrando, supliquem eles por nós. Se pela morte vencerão, mostrando tão grande amor. Pensamos nós pela vida de santidade e louvor. A voz, Deus uno, Deus trino, sobe hoje nosso louvor, pelos heróis que imitarão a própria cruz do Senhor. Amém. Ó meu Deus, escutai minha prece, ao clamor do inimigo estremeço. Ó meu Deus, escutai minha prece, não fujais desta minha oração. Dignai-vos me ouvir, respondei-me, angústia me faz delirar. Ao clamor do inimigo estremeço, e ao grito dos ímpios eu tremo. Sobre mim muitos males derramam, contra mim furiosos investem. Meu coração dentro em mim se angustia, e os terrores da morte me abatem. O temor e o tremor me penetram, o pavor me envolve e deprime. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba, e voar para achar um descanso. Fugiria então para longe, e me iria esconder no deserto. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Deus, escutai minha prece, ao clamor do inimigo estremeço. O Senhor haverá de libertar-nos da mão do inimigo traiçoeiro. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela e o tufão. Ó Senhor, confunde as más línguas, dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros, dentro dela maldades e crimes. A injustiça e opressão moram nela. Violência, imposturas e fraudes, já não deixam suas ruas e praças. Se o inimigo viesse insultar-me, poderia aceitar certamente. Se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar. Com quem tive agradável convívio, com o povo indo à casa de Deus. Amém. Demos glória a Deus Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor haverá de libertar-nos da mão do inimigo traiçoeiro. Lanças sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto, e o Senhor me haverá de salvar. Desde a tarde, amanhã ao meio-dia, faço ouvir meu lamento e gemido. O Senhor há de ouvir minha voz, libertando a minha alma na paz. Deus me ouve a verdade e humilhá-los, porque é Rei e Senhor desde sempre. Para os ímpios não há conversão, pois não temem a Deus o Senhor. Perguem a mão contra os próprios amigos, violando os seus compromissos. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Suas palavras mais brandas que eu olho, na verdade, porém, são punhais. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. E jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacine. Vós, porém, ó Senhor, os lançais no abismo e na cova da morte. Assassinos e homens de fraude não verão a metade da vida. Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário, ponho em vós toda a minha esperança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. Oh, meu filho, fica atento ao meu saber. Presta ouvidos à minha inteligência. Do livro do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era uma morreu e tua mãe uma itita. Eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor. E tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Por isso, prostituta, ouve a palavra do Senhor. Vou reunir todos os teus amantes. Eles instigarão contra ti a multidão para te apedrejar e te esquartejar com suas espadas. Incendiarão tuas casas e aplicarão castigos contra ti à vista de numerosas mulheres. Farei cessar tua vida de prostituta e já não darás presentes. Saciarei contra ti o meu furor e meu ciúme se afastará de ti. Ficarei acalmado e já não me irritarei. Como não te recordaste nos dias de tua juventude e me provocaste com tudo isto. Eu também te darei a paga que mereces. Oráculo do Senhor Deus Por acaso não acrescentaste esta infame a todas as tuas práticas detestáveis? Assim diz o Senhor. Agirei contigo segundo o teu proceder. Tu que desprezaste o juramento, violando a aliança. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda eras jovem e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas do que tu, então te lembrarás de tua conduta e ficarás envergonhada. Eu as entregaria a ti como filhas, embora não em virtude de tua aliança. Eu mesmo firmarei contigo a minha aliança e saberás que eu sou o Senhor. Repara que te recordes e te envergonhes e na tua confusão não abras mais a boca. Quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus Uma mulher desamparada e abandonada. Eu te chamei, diz o Senhor teu Redentor. Por pouco tempo te ocultei a minha face. No ímpeto de grande indignação. Mas levado por meu grande amor de sempre, misericórdia e compaixão eu te mostrei. Eu te recordarei, diz o Senhor minha aliança, que contigo eu fiz na tua adolescência. E farei contigo a minha aliança. Mas levado por meu grande amor de sempre, misericórdia e compaixão eu te mostrei. Da última exortação de Santo André V a Egon, Presbítero e Marte. Meus caríssimos irmãos e amigos, considerai como Deus no princípio dos tempos dispôs os céus, a terra e todas as coisas. Meditai também com que especial intenção criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Se, pois, nesta vida de perigos e miséria, não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Mas, trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não formos? Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra ele. Considerai-o agricultor ao lançar a semente no campo. Primeiro, prepara a terra com o suor do seu rosto e depois joga a preciosa semente. Chegando o tempo da colheita, alegra-se de coração com as espigas cheias, esquecendo seu trabalho e suor e dançando de alegria. Se, porém, as espigas permanecem vazias, não sendo mais que palha e casca, o agricultor deplora o duro labor com que suou, sentindo-se tanto mais desesperado quanto mais trabalhou. De modo semelhante, cultivo o Senhor a terra como o seu campo, sendo nós os grãos de arroz. Roga-nos com o seu sangue na sua encarnação e redenção para que possamos crescer e amadurecer. Quando, no dia do juízo, vier o tempo da colheita, quem pela graça for achado maduro, gozará o reino dos céus como filho adotivo de Deus. Quanto aos outros que não amadureceram, tornar-se-ão inimigos punidos para sempre, embora também tenham se tornado filhos adotivos de Deus pelo batismo. Irmãos caríssimos, lembrai-vos de que nosso Senhor Jesus, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores e, tendo fundado a igreja por sua paixão, ele a fez crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Apesar de todas as pressões e perseguições, os poderes terrenos não poderão prevalecer. Da ascensão de Cristo e do tempo dos apóstolos até hoje, a Santa Igreja continua crescendo no meio das tribulações. Também nesta nossa terra da Coreia, durante os 50 ou 60 anos em que a Santa Igreja se estabeleceu aqui, os fiéis sempre sofreram perseguições. Hoje acendeu-se de novo a perseguição. Muitos amigos são, como eu, lançados nos cárceres, enquanto também sofreis tribulações. Unidos num só corpo, como não ficarão tristes os nossos corações? Como, humanamente, não experimentarmos a dor da separação? Deus, porém, como diz a Escritura, cuida de cada cabelo de nossa cabeça, e o faz com toda sabedoria. Portanto, como não considerar esta perseguição, senão como permitida pelo Senhor, ou mesmo seu prêmio, ou até sua pena? Abraçai, pois, a vontade de Deus, combatendo de todo o coração pelo vosso chefe, Jesus, e vencendo o demônio, já vencido por ele. Eu vos peço, não deixeis de lado o amor fraterno, mas ajudai-vos uns aos outros, perseverando até que o Senhor tenha piedade de nós e afaste a tribulação. Aqui somos vinte, e pela graça de Deus, todos ainda estão bem. Caso algum de nós venha a morrer, peço não negligenciardes a sua família. Muitas coisas teria ainda a dizer-vos, mas como posso exprimi-las em tinta e papel? Por isso vou terminar minha carta. Aproximando-se para nós a luta, peço-vos finalmente que caminheis com fidelidade, de modo que no céu nos possamos congratular. Deixo-vos aqui meu ósculo de amor. Estes homens e mulheres são os mártires, que deram testemunho de Jesus. Teram louvor ao seu Senhor com fé e coragem. Sangue de mártires, semente de cristãos. Considerados cidadãos desconhecidos, embora fossem muitos conhecidos. Como mortos e contudo eis que vivem, nada tendo, embora tudo possuindo. Sangue de mártires, semente de cristãos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade, chamastes a fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos o Senhor de Deus. Bendigamos ao Senhor e neighbors, castorados e sustentos hostes. Obrigado.